Olá, um abençoado fim de tarde a todos. Quero mostrar como está lindo, né? Esse meu giranas, uma planta de fácil cultivo. Olha só que beleza que eu tenho em duas cores. Ela é muito fácil de propagar, né? Se você quebrar um pedacinho assim, já dá uma mudinha. Já pode enterrar e ter uma nova muda também. Ela dá mudinhas aqui ao lado. Eu dou só destaque aqui, ó. Se você já tem novas mudas. Então, assim, ela fica maravilhosa, né? Em outono, inverno, mas é uma flor que podemos ter o ano inteiro, né? Ela é uma flor perene. Floresce todo ano, mas eu acho ela melhor nessas épocas mais frescas, né? Ela fica mais bonita, mais verdinha. Então, assim, outono, inverno, ela fica mais linda, pessoal. Obrigado. Obrigado.